Hello! E aí, tá mais animada agora que a gente foi no shopping de novo? Fizemos um penteado em você. Desculpa a demora, tá? Eu tava resolvendo uns perrengues, mas agora eu tô aqui pra te ajudar. Tá bom? Bom, eu acho. Mãe, o que você acha? Eu acho que eu vou com ela na sua alegacia. Tentar ver se fizeram uma denúncia, não é? Já deu tempo, né? Provavelmente a mãe dela já deve ter feito a denúncia. É, a gente vai achar a sua família, tá bom? E vai dar tudo certo. Ela não se preocupou não, ela tava bem cuidada. Nós brincamos, nós conversamos, né? Se com a tia, né? Gostou de ficar comigo? Gostei. Ai, que braço. É, você aqui em casa também é sua casa. Ih, quem é? Você só vê quem é, tá, Helô? Chegou visita essa casa. Ah, isso, essa casa. Minha Nossa Senhora. Todo tempo chega gente aqui. Meu Deus. Ué? Elisa? Oi, amiga. Oi. E aí? Tudo bom? Eu vou aqui, realmente, fazer uma visitinha. Tudo bem? Tudo, e você? Tá bem. Entra aí. Bom, eu tô saindo, mas você pode ir comigo. Não, mas você pode atrapalhar a memória, vem aqui em dia. Não, eu vou na delegacia. Fazer o quê, Bruna? Ela está mexendo em confusão. Não. É que eu achei uma menininha perdida na boa. E eu trouxe ela pra casa. Tá ficando louca, Bruna? Você pode beber ela pra você, tá? Tadinha, não podia deixar ela na rua. Eu quero ajudar a gente com a família eterna, então eu vou na delegacia. Tá bom, talvez eu possa ajudar em algum jeito também. É, é bom, é bom. Vai que você é sensitiva, vai que você pega nela e você sente também. É uma boa, Elisa, é uma boa. Vem cá. Talvez você já até descubra alguma coisa e a gente até resolva. Mãe, olha quem chegou. Tá brincando com ele? Tudo bem? Tudo bem. Elisa. Como que é seu nome? É boa, Elisa, que eu não brinco. Eu brinco, eu brinco, eu brinco com você de dedo minguinho. Aê? É, o gato comeu. Bom, mãe, deixa a Elisa pegar na mão dela, porque recentemente a gente descobriu que a Elisa é meio sensitiva, né? Vai que ela vê alguma coisa, já ajuda a gente a achar a casa dela. Mas é que ela acha estranho, né, amiga? Vai que eu assusto ela. A tia pode pegar na sua mão? Pode. Ai, que bonitinha. Ela é muito fofa. E aí, Elisa? Mas eu não tô sentindo nada. Ai, Elisa. Depois que o Punho se resgatou, você tá assim, estranha. Eu não tô sentindo nada, mas ela é uma fofa. Ela é, né? Ela tá sentindo que ela é fofa. Ela é fofinha. Ela é fofa. Bom, obrigada pela tentativa, mas vamos na delegacia. Eu vou antes que escureça, amor. Vai, eu não vou, não. Tô ia... Ai, eu vou pôr em um palco, eu vou pôr em um palco, eu vou pôr em um palco. A gente vai achar a sua mão, né? Isso. Vamos lá. Vem dar mãozinha. Tá, estamos chegando aqui na delegacia. Tem uma vaga ali na frente de polícia. Não sei lidar muito bem com a polícia. Porque será, né, Elisa? Será que é porque você... Eu nunca fizemos um rolo estranho. Você não tava num rolo com uma agitota ou sei lá o quê? Ai, Elisa, você é o Cunhas, né? Vamos ver o programa da Elô? Vamos. Elôzinha, você espera aqui no carro com a tia Elisa? Tá, achei que você ia deixar ela sozinha. Claro que não, né? Você cuida dela. A gente fica conversando, Elô. Cuida dela pra mim, tá bom? Eu já volto. Já de confiança. Ai, que medo. Ai, que medo. Pelo amor de Deus, Elisa, cuida da Elô. Eu não vou fazer nada com ela, não. Caramba, meu tio, eu vou lá. Eu vou lá ver se eles têm alguma informação da sua família, tá, meu bem? Com certeza deve ter. Sua mãe deve ter feito uma denúncia. E aí a gente vai saber onde te levar. Tá bem? É a volta. Eu tô muito nervosa, sabe? Porque apesar de ser advogada, eu nunca fiz uma denúncia assim antes. E eu tô com medo, tô com medo. Tipo, sei lá, de acharem que eu peguei ela. Mas o certo é o certo. Eu preciso muito pelo achar família dela. Vamos lá. Gente, vocês vão ter que me desculpar. Mas eu não consegui levar a denúncia aqui antes. Eu primeiro comecei a conversar com eles sobre qual que era o procedimento pra quando uma criança desaparecia. E eu não sei se foi feita alguma denúncia aqui, mas eu perguntei pra secretária do delegado o que que eles fazem quando eles encontram uma criança desaparecida e não tem notícia dos pais. E eles falaram que quando eles não encontram a família, a criança vai pro abrigo. E eu já ouvi tanta coisa, sabe? Sobre abrigos, crianças em adoção. Eu não quero que a Elô passe por isso, por esse trauma. Eu vou achar a família dela, né? De outra forma. Eu vou achar a família dela. Mas eu não vou deixar levar ela pra um abrigo. Eu só tenho outra ideia. A gente vai pra escola dela. Tá, gente. Elisa, é por aqui? É, eu acho que é. Aqui, ó. Aonde? Aqui. Você lembra daqui, Elô? Elô, esses portões coloridos. Porque eu estudava. Você estudava aqui? Sim. É nesses portões coloridinhos? Não deu certo. Ai, ó, tem uma funcionária ali. Calma, vou parar o carro e a gente vai lá, tá bom? Ai, que bom, que bom. Vai dar certo. Vamos descer. A gente vai encontrar a sua família, hein? Vamos, vamos sim, tá? Vamos descer, princesa. Que bonitinha que é essa sua escola, não é? Colorido. Ué, onde você vai? Oi, Heloísa. Oi. Ué. Que saudade. Como você tá? Bruna? Oi, Bruna. Oi. Tudo bem? Você? Oi. Tudo bem? O que você faz aqui? Eu tô aqui, tô aqui há um tempinho já nesse colégio, trabalhando aqui. Você trabalha aqui? Sim, ela já foi... Você conhece a Elô? Sim, eu já dei aula, lembro a Elô, já dei aula pra ela. Ela é sua professora? Sim. Ela... Ela era do ano passado. Ah... Bru, na verdade, eu encontrei a Elô na rua, perto da minha casa. O que aconteceu? Ela se perdeu da mãe dela. E ela me falou o nome da escola, eu olhei no Google e eu vim aqui. Você não consegue ajudar a gente? Claro, eu posso olhar aqui dentro nos papel pra ver se eu acho alguma coisa. É, tenta conseguir o endereço, o nome dos pais, é. Ainda bem que ela lembrou daqui, né? É, ainda bem que ela lembrou o nome da escola, né? Bom, a gente te espera, tá bom? Tá bom, eu vou olhar nos papéis e aí me esperem que eu vou pegar as informações, tá bom? Muito obrigada, tá? Vai ficar tudo bem, tá? Ai, tá bom. Vem cá, princesa, vai dar tudo certo, tá bom? Tudo certo, gente. Ai, ela voltou. E aí, Bruna? Achei, viu, ó, o endereço. Tá escrito lá. Vamos lá, né? Pra quem vai ajudar ela. Bom, você vai com a gente? Tá bom com vocês, eu já terminei aqui. Não vai te atrapalhar? Não, não vai me atrapalhar em nada. Já acabou o seu horário hoje? Já, já acabou. Ah, então tá bom. Olha que bom, a tia Bruna vai junto, velozinha. A gente vai você. Acaba com saudade da tia Bruna. Acaba, me dá mais um abraço. Tadinha, deve ser bom pra ela encontrar alguém que ela conheça, né? Bom, vamos lá que agora a gente vai levar você pra sua família. Oba, vamos. Vamos, vamos. Não tô animada, gente. Acabei dessa turma e não tá ganhada. Ai, que bom. Faz tempo pra gente não se reunir a todo mundo, né? Ai, meu Deus. Eu tô meio perdida. Eu não conheço esses bairros aqui. É por aqui, será? Segundo o GPS, é. Né, Elisa? Elisa, é aqui? Que tá dando aí? Elisa? Oi, amiga. É aqui o endereço do GPS? Ai, perdão. Eu perdi o GPS. Deixa eu achar aqui. Oxi, você tá ouvindo. Tava conversando com o Punhas. Ai, tudo agora o Punhas, o Punhas. Ai, amiga, sai. O que? O que? Ela tá conversando com quem? Com o Punhas. Por quê? O Punhão tá rindo. Não, por nada. Cupunhas. Oi? Cupunheta? Aham. Não. Não tô entendendo, Bruna. Eu e ele agora tá junto. Ah. Eles tão saindo. Ela tá com uma cara desbaixada, Bruna. Não. Eu tô fazendo uma cara normal. Ela não tá normal. Olha, eu vim aqui pra ajudar. Ai, amor. E agora eu tenho que passar com essas também. Não, não tá acredito nisso. Vamos achar o endereço do meuzinho. Eu não tô crendo em alguma coisa dessas. Gente, foco. Vamos focar aqui na... Como é isso? Você viu, né? Minha. Ai, meu Deus. Bruna. Debochada demais, cara. Você ainda tem um endereço? Tem o quê? Você saiu com ele? Não. Foco, né? Vamos focar? Ai, vamos. Só vai sair dele que eu não tô afim. Olha o endereço. Olha o endereço, Elisa. Por favor, vai. É nessa rua aqui mesmo. É nessa rua? É. Elôzinha, você lembra daqui? Não, acho que é aqui. É aqui mesmo, Elô? É aqui? Sim. Ai, meu Deus. Será? Será que a gente finalmente encontrou sua casa? Vamos achar sua família? É, mas uma notícia boa tem que ter hoje, né? Não é? Ai, gente. Cadê? É mais pra frente com o GPS, Elisa? Acho que sim. Acho que tá dando aqui. Aqui? Aonde? Não. Aqui? Eu acho que é aqui. É, eu acho que é aqui mesmo. Aqui? É aqui? Você lembra? É aqui, Elô? Sim, mas... Você disse que eu morava antes, e agora eu tô morando lá em Biporã. Hã? Agora eu tô morando lá em Biporã. Mas você morava aqui antes? Sim. Ah, então a gente vai pro endereço errado. Ah, meu Deus. E agora? Então esse é o endereço da casa antiga dela. Tá escrito Vende-se. E olha, não parece ter ninguém. Então acho que não tem ninguém aí pro... E agora não faz. Ah, e agora? Como é que a gente vai entrar em contato com a mãe dela agora? Eu não sei, gente. Eu lembrei, eu tenho um Instagram. Você tem Instagram? O que você não falou antes? Porque eu... Porque eu... Eu não sei. Eu estava esquecendo. Eu estava nervosa. Então vamos pra minha casa. Vamos pra minha casa e a gente tenta mandar mensagem no seu Instagram, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau.